Então, boa tarde meus lindos, eu quero muita boa tarde a todos aqui presentes para a palestra de IoT para iniciantes e suas aplicações. Eu quero abrir essa palestra me apresentando. Meu nome é Editar Ribeiro, trabalho desenvolvendo projetos em eletrônica há dois anos, comecei a estudar eletrônica tem 10 anos, lá quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu sou um cara muito generalista, como vocês podem ver, eu gosto de tocar um pouco de violão, gosto de cozinhar um pouco, gosto de malhar um pouco, gosto de codificar um pouco, criar coisas, inventar coisas. Além disso, eu fundei a DJR Tech, escola maker, empresa de desenvolvimento, inovação e principalmente treinamentos, consultoria em projetos de sistemas eletrônicos. Além disso, dentro da escola maker, desenvolvo kits educacionais, como eletrônica, internet das coisas e robótica. Meu grande objetivo, meu sonho é poder levar educação e tecnologia com qualidade e responsabilidade para as pessoas. E isso tem muito a ver com o tema dessa palestra, que é sobre você ser um cara da internet das coisas, você ser um profissional especializado em ser generalista. Para vocês entenderem um pouco, mais esse trabalho de projetos eletrônicos, aqui na semana vocês podem ver uma fonte de alimentação chaveada, utilizada na maioria dos computadores portáteis. E aqui à esquerda, um projeto de uma placa otimizada, com 6 camadas, dessa fonte de alimentação chaveada. É uma placa com uma área de 25 cm quadrada, 5 cm comprimento e largura, que cabem perfeitamente dentro desse capsulamento preto. Olha só que loucura isso! Além disso, aqui tem o meu projeto mais recente, essa plaquinha azul, já está finalizada, preciso agora fazer a fabricação dela. É de um contador GAIGA. É uma placa utilizada para medir níveis de radiação aí no ambiente. Legal, né? Para vocês terem ideia, a curiosidade, já existem mini fontes chaveadas que são utilizadas em projetos de automação, que precisam ser embutidas em pequenos espaços. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre essas coisas. É um tema que não é uma grande novidade. Acredito que todos aqui, todos vocês já assistiram várias palestras nessa Campus Party, sobre cidades inteligentes, as Smart Cities. Tivemos agora uma palestra bem bacana ali do Jorge Maia, né? No palco, Fill the Future. Então, também teremos algumas sobre criptomoedas. Então, o que eu estou falando aqui não é novidade, mas é o que está acontecendo no momento. É o momento atual. E, além disso, eu quero agradecer alguns, né? Quero falar um pouco como é que vai ser o nosso cronograma. Então, eu quero falar, vou começar a falar um pouco sobre a história da internet das coisas. A partir de então, eu vou falar um pouco sobre como vocês aqui podem iniciar nesse universo do IoT, como vocês podem fazer os seus primeiros projetos. Depois disso, também eu vou falar algumas coisas técnicas para vocês. Porque a internet das coisas não é só um monte de projetos malucos, bizarrizes que fazem aí todo mundo rir. Também a gente precisa de software bem desenvolvido para poder fazer as coisas que a gente espera para o futuro, né? E aí, na última etapa, a gente vai fazer algumas demonstrações. Então, temos alguns convidados aqui hoje que vão apresentar alguns projetos. Então, vocês podem ver alguns, eles já trouxeram alguns equipamentos. Quero agradecer, então, também ao Vicente, né? Para falar um pouco sobre, demonstrar um pouco para a gente o sistema hidropônico. O Leonardo e o Gabriel. Então, vamos ter aqui sobre, falar sobre automação residencial e também sobre drones. Vai ser, vai ser fantástico, gente! Além disso, quero agradecer a todos aqui presentes. É sempre uma grande honra poder estar aqui na Campus Party. Eu não sei porquê, mas sempre me dá um frio na barriga, um pouco mais de frio na barriga e é bastante prazeroso. Porque eu encaro sempre com muita responsabilidade trazer essa mensagem aqui para todos vocês. E claro, né? Agradecer também a todo o staff que possibilitou que nós pudéssemos estar aqui como comunidade, a DJR Tech e o Fernando Guiço, que fornecer bastante ingressos para a gente, para o pessoal poder estar aqui. Então, muito obrigado a todos e vamos iniciar. É claro que a gente precisa começar, né? Começar um pouquinho aqui pelo início. E aí, o que é que eu quero falar? Sobre a internet. A internet, ela nasceu da Panet, uma rede suplementar financiada pelos militares dos Estados Unidos. Ela nasceu interligando grandes universidades e centros de pesquisas. Ela, literalmente, é uma rede que interligava computadores de médio e grande porte, permitindo, então, que pesquisadores em cada universidade compartilhassem capacidade de processo de seus equipamentos. Então, aos poucos, a rede foi evoluindo até chegar na rede mundial, certo? E várias aplicações interessantes usadas para facilitar, de alguma forma, a interação entre as pessoas foram sendo criadas. E aí sim, tivemos diversos avanços de tecnologia. Então, tivemos o e-mail, os computadores pessoais, a web, os buscadores, a tecnologia de rede sem fio, as músicas onlines, os PDAs, as tecnologias de voz sobre IP, os vídeos onlines, os smartphones e também as redes sociais. Então, hoje a internet é muito mais do que uma rede de computadores, eu posso dizer. É uma rede de pessoas e comunidades. Mas ela evoluiu muito mais, e é muito mais do que isso hoje. Inclusive, na palavra do grande cientista da computação, já falecido, o Mark Weiser, e eu quero destacar aqui essa frase embaixo. As tecnologias mais importantes são aquelas que desaparecem. Elas se integram à vida do dia a dia, ao nosso cotidiano, até serem indistinguíveis dele. E eu acredito que vocês possam dar um exemplo de tecnologia que está bem integrada no nosso dia a dia. Por exemplo, nessa próxima imagem, temos o Uber. Um exemplo assim, que todos aqui utilizam, acredito, o Uber hoje em dia. E está muito presente, meio que já está integrado na nossa vida de forma tão forte, que passa até despercebido para a gente. Outro aqui é o iB, o iBNB. Pois bem, voltando agora para a internet. Eu posso colocar a internet, defini-la em três grandes fases. A primeira foi então com a rede de computadores. Ela então evoluiu para a segunda fase, onde ela passou a conectar uma rede de pessoas e comunidades. E atualmente estamos vivendo, vivenciando o nascimento de uma nova fase. Já está acontecendo, que é a internet das coisas. Ela passa então a interligar vários tipos de objetos e dispositivos inteligentes. Uma frase que eu gosto bastante, para definir um pouco sobre o que é IoT, é que ela é um conceito em que o real e o virtual se conectam para criar um mundo mais inteligente em diferentes segmentos da sociedade. Pois bem, fazendo uma analogia agora para vocês entenderem um pouco mais. Eu quero falar sobre a internet das pessoas e a internet das coisas. Usamos... Na internet das pessoas nós temos um ser humano, temos um dispositivo e a gente tem que ter a conexão com uma internet, certo? Agora, já na internet das coisas, você vai tirar então o ser humano e colocar uma coisa. E essa coisa pode ser... Cara, pode ser desde uma árvore, pode ser um sensor inteligente, certo? Pode ser até mesmo um animal. Sim, eu sei que às vezes falar que um animal é uma coisa não pode ser muito legal, mas dentro da internet das coisas ele é uma coisa. E dentro dos dispositivos, também dentro da internet das pessoas, o que a gente tem? A gente tem os videogames, né? Temos os relógios, temos os telefones. Então... E tudo isso aí é o que? São devices, né? São dispositivos que não necessariamente eles são operados por um humano. Mas eles acessam a internet, geram dados da internet e utilizam a inteligência da internet. Então, pensar em IoT é pensar em dados que geram informação e que conectam sistemas e usuários. É o futuro da análise de processamento de dados. É você pensar no mundo de coisas inteligentes. Casas, carros, geladeiras e muito mais. A internet das coisas é um conceito. Eu quero frisar aqui. Não é uma tecnologia como muitos pensam. Mas sim a integração do mundo é algo virtual a partir de um grupo de tecnologias. A IoT tem aplicações em diversas atividades humanas. Desde o nosso lazer, passatempo, hobby, músicas, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, na nossa segurança. Olha só uma coisa muito louca. Isso aqui é o que a gente chama de internet das árvores. A gente pode falar assim. Lá nos Estados Unidos, você tem já árvores que tem um chip que roda até Java. É uma árvore. Esse sistema, esse chip, ele consegue inclusive mandar essa informação para o servidor. E ela consegue denunciar um desmatamento que pode começar a acontecer, por exemplo. Se alguém começar a desmatar, quiser cortar a árvore. Então, você já consegue ver essa informação. Coisa muito louca, né? Uma outra aplicação bem legal está aqui em relação aos preços inteligentes. Já pensou se você pudesse ter um concreto inteligente que possa avisar antes de rachar e que ele precise de reparação? Tem uma empresa canadense aqui à direita, vocês podem ver. O que eles fazem é justamente isso, só que na área de construção civil. Eles conseguem ver em relação ao cimento que é utilizado na construção civil, se todos os parâmetros, todas as propriedades mecânicas estão tudo bem. E essa informação é muito valiosa, acredito, para os engenheiros civis que estão estourando as obras no momento. Vocês sabem o que é essa imagem? Alguém consegue dizer o que é esse objeto dentro? Isso aí é um marca-passo. Então, hoje a gente já tem marca-passo que estão dentro, que são instalados dentro das pessoas, e assim os médicos podem estar monitorando o batimento cardíaco e a saúde das pessoas. Então, a internet das coisas tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde. Eu acho que o nosso coração deveria estar conectado o tempo todo, porque, imagina, nosso coração está sempre gerando dados, informações, e se a gente não tem uma maneira de monitorar isso, pode ser que em algum momento a gente bata as boas no coração, e a gente não vai saber o que poderia ter sido feito, utilizado, da internet das coisas para poder monitorar e dar o diagnóstico no momento adequado. Bom, tudo bem. Claro que alguns podem fazer uma pergunta aí no final, sobre como é que é a segurança, a questão sobre você hackear esses dispositivos. Como pode acontecer com o marca-passo? Imagina, você está tendo esses dados, o médico está tendo acesso a esses dados do marca-passo do seu paciente, e aconteceu também, foi lá nos EUA, desses marca-passo terem sido hackeados e causou um grande problema. Então, teve uma pergunta bem pertinente ontem, na roda de palestras que eu fiz relacionadas à indústria 4.0, como é que a gente pode evitar esse problema de você hackear informações e fornecer um software mais seguro? Eu acho que uma das alternativas seria via o software livre, certo? Onde você possa ter uma comunidade trabalhando em cima desse software e ter acesso às informações que estão ali. Porque quando você joga essas informações ali no servidor, na nuvem, você não sabe quem é que está ali tendo os seus dados. Você ia gostar de que o seu banco visse seus dados, ou pessoas não autorizadas tivessem acesso aos seus dados. Mas tudo bem. Agora, uma última imagem. Isso aqui é de um soldado. Lá na guerra do Iraque, você já tinha soldados que tinham, não sei, o IP. Eles já eram conectados à internet. Então, por exemplo, quando o cara morresse, você chegasse lá na mãe do cara e falasse, olha, seu filho está dando time-out. Já não está mais pingando. Então, isso também já acontece bastante. Legal, né, gente? Então, mas e agora? Feito agora um pouco, falando um pouco agora desse panorama sobre o que é a internet das coisas na evolução dela, eu quero mostrar para vocês como é que a gente, como vocês podem estar iniciando aí nesse universo da IoT. E vocês verão aqui no final, nessas demonstrações desses projetos, que eles utilizaram e eles utilizam alguns desses devices que estão aí. O mais famoso dele é essa família que a gente chama do ESP. E eu vou explicar um pouco mais sobre o que é esse módulo ESP, 8266. Pois bem, esse módulo ESP surgiu em meados de 2014, de uma fabricante chinesa. E ele é um microcontrolador do tipo System on Chip. Além disso, ele pode processar dados, fazer controle e leitura de GPIOs, e tem também um protocolo TCP e IP integrado. Para vocês entenderem um pouquinho mais aqui nessa imagem, eu tive uma experiência com uma empresa que eu trabalhava dentro da área de microeletrônica. A microeletrônica pode dizer que, fazendo analogia com medicina, é o neurocirurgião da medicina. Isso aqui é um chip. Então, basicamente, o que você tem aqui, ele pode ter dentro desse chip, e dentro da eletrônica a gente chama sistemas que sejam analógicos digitais, radiofrequências, sistemas mistos. Isso aqui foi um projeto mais simples, né? Que foi feito para poder ilustrar um pouco esse processo de fabricação de padframes. Então, o módulo ESP, 8266, além de tudo isso que eu falei, ele também serve, então, para o quê? Para quem quer iniciar para a internet das coisas, né? Serve, então, para automação e controle, como a gente vai falar aqui no final. Serve também para transmissão de dados, processamento de dados, gerenciamento de dados, conexão em redes. O WebServe aí tem outras infinidades de possibilidades que a gente pode estar utilizando aí, esse módulo ESP, 8266. Algumas das aplicações... Então, automação residencial industrial. Isso aí o Leonardo vai nos mostrar isso aqui ao vivo, então vai ser fantástico. Monitoramento remoto de câmeras e sensores. Isso aí é o Gabriel, falando um pouco isso aí mais na parte de drones, para monitoramento de produção agrícola. Segurança doméstica, comercial e industrial. Tomadas inteligentes, monitores de bebê, crianças e idosos, dispositivos para localização via Wi-Fi. Então, imagina, por exemplo... Imagina não, isso já tem. Você tem uma bicicleta, um ciclista está lá, está correndo com a sua bicicleta, deixa lá no local, e aí, se ela é furtada, por exemplo, uma das maneiras de você poder estar encontrando uma bicicleta, um carro, seria utilizando dispositivos que possam ter... posso fornecer, enviar dados, então, predizer a sua localização atual via Wi-Fi. Falando agora aqui um pouco sobre os tipos de ESPs. Começando aqui, então, o ESP01 é o mais famoso. É o primeiro, assim, talvez, dispositivo que vocês podem estar utilizando para iniciar em projetos nesse universo da IoT. e a gente tem essa família. O que vai diferenciar em muitos deles é a quantidade de GPAOs, então, pinos de entrada e saída, e também a possibilidade de você estar utilizando sensores analógicos. Então, por exemplo, como sensores analógicos, você quer monitorar a temperatura, a umidade, como vocês virão no sistema hidropônico aqui. Vocês podem estar querendo monitorar a distância e existem muitos sensores diferentes que podem estar utilizando. Continuando um pouco aqui, na família você tem, então, essa evolução. ESP06, 07, 08, 09, 010. E assim, a gente chega, né? ESP11, ESP12, ESP13. Beleza, né? Eu acho que estou ficando até mais confuso ainda, porque... Tá, mas aí, o que eu vou... O que eu tenho que usar? Calma, vamos chegar lá. Porque também temos os ESPs embarcados. Dentro desses ESPs embarcados, nós temos... Então, placas de desenvolvimento são parecidas com o Arduino, como a Wemos D1R2 e o NodeMCU, o ESP8266. Uma grande diferença, por exemplo, em relação a esse NodeMCU 8266, é que você já tem o conversor serial integrado nele e a fonte de alimentação. Coisa que, no ESPs, você teria que acoplar um conversor serial FTDI, USB, nele, e você tem uma fonte de alimentação externa dentro, é claro, de uma especificação, de uma tensão adequada também. E para quem precisa também de fazer um projeto no qual o requisito de hardware ele precisa ocupar pouco espaço, tem também o Wemos D1 Mini Pro, hoje, já acessível. E, é claro, mais recente, o NodeMCU ESP32, que está muito acima de todos os outros. Só para vocês terem uma ideia em relação a essa comparação dos ESPs, o 8266 dessa família ESP8266 e o ESP32 com o Arduino, que é muito popular. A gente tem, dentro da especificação de corrente, e esse dado é um pouco também, vamos dizer assim, a gente pode argumentar acima disso, porque o Arduino, ele não testa a conexão com a rede. A gente precisa de um módulo externo, o Ethernet Shield. E isso aí, ao você conectar ele na rede, já poderia aumentar drasticamente o seu consumo de corrente. Mas é um ponto no qual o Arduino conseguiria vencer. Em relação aos núcleos de processamento, a gente tem, então, um para cada um, o ESP32. O ESP32, ele tem um dobro do poder de processamento em relação ao ESP266. E isso também é uma modiformação importante. Dentro da arquitetura, então, 32 bíceps da ESP18 para o Arduino. O clock, muito maior, isso quer dizer o quê? 160 MHz, isso quer dizer 160 milhões de instruções por segundo, em outras palavras. Muito superior ao Arduino. O Wi-Fi, o Arduino não tem. O Bluetooth, o Bluetooth até então na família ESP, ele não era existente, não tinha ele integrado. Mas no ESP32 você já tem um clássico Bluetooth, né? Tecnologia Bluetooth acoplada nele. Memória RAM, então, olha só uma coisa curiosa, né? 2K de memória RAM tinha o Arduino. 2K era, vamos dizer, quando o homem foi à lua, era a quantidade de memória que tinha lá naquela, na Voyager, né? 11. Então, olha só como que a tecnologia avançou bastante, né? E a gente tem aqui dentro do ESP, você fala de 160K, 520K de memória. É muita coisa, muita informação que você pode estar armazenando dentro desses carinhas, né? Memória flash de 16 Mega, muito maior que o Arduino. Pinos de entrada e saída. Aí o ESP8266 a gente tem 11. Pinos 22x32. O Arduino tem 12. Conversores analógicos. Conversores digital analógicos. O ESP32 aí vence. Ele já tem então 2. Pinos aí para conversores digital analógicos. E 18 para conversores analógicos digitais. Além dessas interfaces, né? SPI, 2C e outras interfaces. Claro que isso aqui pode parecer um pouco confuso para quem está iniciando. Talvez muitos aqui conheçam alguns desses dados, outros não tanto. Mas é importante mostrar como que hoje o Arduino é uma coisa que eu falo que é do passado. Mas o que é muito forte ainda no Arduino é a sua comunidade. Isso sem dúvida. É uma comunidade gigantesca. Então também por outros motivos. Nós temos, como eu falo das plataformas de programação que são utilizadas. Para a gente codar essa família ESP. Vocês verão que uma dessas IDEs, dessas plataformas é na plataforma Arduino. Se a gente fosse seguir fazendo agora uma comparação. E é claro que isso aqui vai depender muito da aplicação de cada um de vocês. Entre o ESP, família ESP e o Arduino. Em relação, por exemplo, a transmissão Wi-Fi. Como foi falado, o ESP tem essa transmissão Wi-Fi. O que o Arduino não vai ter. Além disso, a velocidade é muito superior. Velocidade de processamento do ESP em frente ao Arduino. O tamanho nem se fala. O que é muito importante em requisitos de rádio. A gente tem que ter pouco espaço. O espaço é mínimo. Então a gente tem que embutir isso aí. Em espaços miniaturizados. O preço também é uma outra coisa que chama atenção. Que vem a ser muito mais em conta. O preço para você adquirir o ESP em relação ao Arduino. Por exemplo, os 5 dólares você consegue já comprar. 5 dólares, sim. Mais ou menos 20 reais aqui no Brasil. O ESP 01. E esse NodeMCU aí já todo integrado. Mais ou menos 30 reais você consegue estar adquirindo ele. E aí em relação ao Arduino com o módulo Ethernet Shield. Se você for, vê a placa original. Sai em média uns 200 reais. Então, falando do original. Não fabricado na China. Mas ainda assim, sai muito mais caro. E uma outra comparação interessante de ser feita. É em relação a cabo USB. Você tem o cabo do seu celular. Que poderia carregar o ESP. O cabo USB mini. Já no Arduino você usa aqueles cabos ainda que vão impressora. Aquele cabo que está ali naquela imagem. Então também isso pode ser uma vantagem. Quando você considera o cabeamento para esses dispositivos. Mas aí vocês podem pensar. Qual modelo que eu tenho que comprar para estar iniciando nesse universo do IoT. E poder fazer automação. Poder fazer algum projeto que vai efetivamente melhorar a qualidade da nossa vida. Porque o meu objetivo aqui também é mostrar a internet das coisas. Mostrando projetos de verdade. Que realmente cumpra com o tema dessa palestra. Que é o que vocês verão. E muitos desses dispositivos estão aqui. Por exemplo, o NodeMCU. Se eu não me engano, o Leonardo utilizou no projeto de automação. Vocês verão. Para quem tem mais facilidade com a plataforma Arduino. Você tem a versão Wemos D1 R2. Então você consegue trabalhar desenvolvendo projetos. Pessoal que é robista, maker. E tem facilidade. Então vai talvez se identificar mais com essa placa. No WESP 01. Onde, por exemplo, nós poderíamos estar utilizando ele. Talvez não. Dentro da automação residencial. Você trabalhar dentro dos cômodos da sua casa. Você vai precisar só de uma interrupção. Ou duas interrupções no máximo. Dentro de cada cômodo. Então o WESP 01 já é o suficiente. Você não precisa estar gastando com muitos pinos de entrada e saída. Utilizando um WESP com muito mais poder de processamento. E mais pinos. Mas isso vai realmente depender muito de cada aplicação. O WESP 12. Aqui nessa última imagem. Ele já é um. Eu já falo que ele é mais utilizado para você. Testar. Entende. O seu projeto. Porque você precisaria. De uma placa. Um shield. Para poder soldar ele. E ter acesso aos pinos. Porque quando você compra ele vem assim. Você não consegue. Ter acesso aos pinos. Na protobor diretamente. Precisando desse shield. Mas também é uma. Solução. Eu inclusive. Dentro. Dentro. Dentro dos cursos de IoT. Eu utilizo muito esse cara. O WESP 12. E o Node. MCU. Agora em relação às plataformas de programação. A gente tem uma que é brasileira. Então ponto para o Brasil. Que é o Lua. O Explorer. É uma das plataformas. É uma das plataformas. Que eles podem estar utilizando. Para iniciar. A parte de. Né. E a outra. Dispensa comentários. Né. É. O Arduino. Então. Essa aqui. Foi uma apresentação. Rápida. Né. Eu quis fazer. Ela. Assim. Está dentro do. Tempo que eu planejei. 25 minutos. E agora. Eu quero abrir. Espaço. Para demonstrações. Dos meus. Colegas. Começando. Então. Pela. Automação hidropônica. Com o Vinicius. Vinicius. Oi. Muito boa tarde. É um ecozinho. É. Eu não vou poder demonstrar. Exatamente. Como ele funciona. Mas eu vou explicar. Basicamente. Para vocês. Esse aqui. É um sistema. Semi hidropônico. Automatizado. Está aqui. Também está aqui. Eu vou estar ali no corredor. Depois. Se vocês quiserem conferir. Ele basicamente. Funciona assim. É. Eu tenho. O SP8266. Dos que ele citou. Os maravilhosos. Eu tenho aqui. E aí. A gente está usando no circuito. Ele basicamente. Conecta na rede Wi-Fi. E aí. Eu posso controlar ele. De onde eu estiver. Como que ele funciona. Eu tenho aqui. Um sistema hidropônico. Básico. Mas para a área de agricultura. Eu não sou muito. Mas aí. A gente pode fazer o seguinte. A gente pega a umidade. Do solo aqui. No caso. Do copinho. Por isso que ele é semi hidropônico. A gente pega. A temperatura. Do ambiente. Pega a umidade do ambiente. E a gente faz a relação entre esses três dados. E aí. A gente liga o modo automático. E faz a irrigação. Do processo. Como que funciona. Se eu tiver uma temperatura muito alta. Ele não vai estar molhando. Né. Por questão de absorção das plantas. Então. Eu vou manter. Ele sem ligar a bomba. Se eu ligar no modo automático. Se eu ligar no modo manual. Eu vou ligar a bomba a hora que eu quiser. E com relação também. A umidade do solo. Porque o que acontece. Eu deixo o sensor aqui. Conforme está passando a água. E ele. Né. A absorção da terra aqui. Ele vai molhar o suficiente. Aí ele para e desliga. Então. É um sistema hidropônico. Que no caso. Eu iria. Estar economizando água. É um circuito. A parte eletrônica. É bem básica. Assim. Eu tenho o SP8266. Um relézinho. Para ligar a bomba. E os dois sensores. Então. É bem simples. O aplicativo. É o Blink. Que eu estou usando aqui. Muitos de vocês devem conhecer o Blink. Que ele é muito útil. Para esse tipo de programação. Então. Eu tenho aqui. Não sei. Tem como mudar o slide para mim. Por favor. Acho que tem uma imagem dele. A imagem é aqui do Blink. Está um pouco ruim? É. Dá para ver. Não sei se dá para ver ali. Aí tem ele aqui também. Eu tenho basicamente. Três botões. Ali no cantinho. Onde eu ligo. Desligo a bomba. Ligo. Desligo a iluminação. E tem os três gráficos aqui. Tudo online. O mais interessante disso. É porque ele é online. Então. Eu posso. Controlar de qualquer lugar do mundo. Que ele vai estar conectado na rede. E. Basicamente é isso. Aqui eu tenho uma hortazinha. De couve. Mas poderia ser qualquer. Outra hortaliça. Que a gente poderia usar. Em sistemas hidropônicos. Obrigado. Massa Vinícius. Maravilhoso. Maravilhoso. Que agora o Leonardo vai falar um pouco mais. Um pouco. Como é que foi. A experiência de fazer isso aqui. O preço né. E. Vamos iniciar aquele vídeo né. Isso. Nesse vídeo. Você vai ver. Um projeto de automação. Residencial. Com o conceito de internet. Das coisas. Com micro controlador. Esp8266. Placa. NodeMCU. E aplicativo. Blink. Com esse projeto. Vai ser possível. Controlar. Lâmpadas. TV ar condicionado. Além do sensoreamento. De temperatura. E umidade. De qualquer lugar. Que você tiver. Apenas com internet. Boa tarde gente. Eu sou o Leonardo. Eu sou estudante. De engenharia eletrônica. Na UNB. E hoje. Eu vou mostrar. Para vocês. O meu projeto. De automação. Residencial. Usando. O conceito. De internet. Das coisas. Como. Foi explicado. Agora. De qualquer lugar. Que você tiver. Usando. O micro controlador. Esp8266. Você vai conseguir. Controlar. As lâmpadas. Do seu ambiente. Por exemplo. A tv. Ou ar condicionado. De qualquer lugar. De uma forma. Bem simples. Ok. Bom. Esse projeto. É dividido. Em três. Grandes blocos. O primeiro. Dele. É o micro controlador. Esp8266. Tem o aplicativo. Blink. E também. Tem a parte. De sensores. E atuadores. Que. Ativam. Por exemplo. As lâmpadas. Ou ar condicionado. Alguma coisa assim. Bom. O micro controlador. Vocês já viram aqui. É um micro controlador. Como qualquer outro. Mas o diferencial. Dele. É justamente. O wifi. Que ele tem. Então. Você se conecta. Ao wifi. Da sua casa. Aí agora. Começa a interação. Com o aplicativo. Blink. O aplicativo. Blink. É esse aplicativo. Que facilita. O internet. Das coisas. Através do aplicativo. Você controla. O micro controlador. Para executar. Suas funções. Por exemplo. E. Você. Através de um código. De autenticação. Por exemplo. Você usa. O blink. Para controlar. O micro controlador. De qualquer lugar. Você só precisa. Da internet. 3G. 4G. De qualquer lugar. Do mundo. Aí você controla. O micro controlador. O terceiro bloco. É dos sensores. E atuadores. Que são justamente. Esses. Os relés. Por exemplo. O sensor de temperatura. E umidade. E o LED. Emissor de infravermelho. Vou falar um pouco mais. De cada agora. Bom. Os relés. São. Como se fossem. Interruptores. Eletrônicos. Você manda um sinal. Do micro controlador. E você ativa. Alguma carga. Por exemplo. Uma lâmpada. Um ar condicionado. Alguma coisa assim. É. O segundo. É um sensor comum. É um sensor de temperatura. E umidade. Que você. Ele vai ler o sinal. E vai mandar para o micro controlador. O micro controlador. Através da internet. Vai mandar para o aplicativo. Blink. E você pode verificar isso. De qualquer lugar que você tiver. Para tomar uma decisão. Por exemplo. Ah. Se está muito quente. Eu quero chegar em casa. E quero que meu quarto. Esteja fresquinho. Aí você vai. Liga o ar condicionado. E quando você chegar. Já vai estar ótimo. E a terceira parte. É do emissor infravermelho. É. No próprio projeto. Você põe. Um emissor de infravermelho. Que é aquele que fica. Na ponta. De um controle. Por exemplo. E você vai conseguir acionar. De qualquer lugar. A televisão. Do seu quarto. Do seu ambiente. E o ar condicionado também. Lembrando. Que tudo isso aqui. Pode ser feito. De várias formas. No meu projeto. Por exemplo. Você pode fazer com. Interruptores físicos. Como o da lâmpada. Por exemplo. Você pode fazer. Pelo aplicativo. Você pode fazer. Por voz. Através do Google Assistant. Que é aquele aplicativo. Da Google. E também. Você pode fazer. Através do teclado. Do computador. Que é o que eu gosto muito. Por exemplo. Eu estou mexendo no computador. O dia todo. Aí estou com preguiça. De levantar. Eu vou lá. Aperto um botão. e ligo ar condicionado. Por exemplo. O Didan. Vai mostrar agora. A demonstração. Do projeto. Funcionando lá. Do meu quarto. Qualquer coisa. Que vocês. Precisarem. De qualquer dúvida. É só me procurar também. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. A primeira parte da demonstração. É sobre os relés. Como eu falei. Eles podem ser ativados. De quatro formas. Através do botão. Pulsador. Através do botão do aplicativo. Através da voz. Push lamps. E através do teclado. Terceira parte. Não tem muito o que mostrar. O sensor DHT11 envia os dados para o aplicativo. Que pode ser visto pela interface. Temperatura e umidade. Pro acionamento da TV. Eu decodifiquei do controle. Os seguintes botões. Que você vê na interface. Eles podem ser ativados. Pelo aplicativo. Por voz. Mute TV. Ou por teclado. O acionamento do ar condicionado também foi feito da mesma coisa. Eu decodifiquei os botões desejados. Eles também podem ser ativados. Pelo aplicativo. Aplicativo. Por voz. Push AC 22. E também pelo teclado do computador. Pelo aplicativo. Bom. É isso gente. É um projeto que vai trazer muito conforto. E facilidade para quem quiser. E se vocês tiverem mais dúvidas. Eu estou disposto. A tirar qualquer uma delas. Tá bom. Muito obrigado. Maravilha. Leonardo. Fantástico. Vamos lá. Gabriel. Vamos lá. Olha só que legal. Aqui a gente também tem drones voando em temporal gente. Olha só. Quer controlar o slide? É. Eu acredito que vai ser uma surpresa. O que vai ser a palestra. Sobre o que vai ser. É claro. É drones. Mas. Eu vou dar uma. Explicar um pouco quem sou eu. Antes de tudo. Eu gostaria de agradecer ao Didam. Pelo convite. De estar aqui. É. O seguinte. É Anong Agricultura de Precisão. Deixa eu desligar aqui. Eu até queria fazer uns voos bem legais galera. Só que é proibido. Pela segurança de todos. Tá bom. Então tá. Anong. Eu sou o CEO da Anong. Eu sou também o fundador. E. A gente foca na agricultura de precisão. No software. Pra. Fazer da agricultura. Mais precisa. A gente foca nos drones. Eu vou explicar melhor pra vocês. Eu não quero entrar muito nesse. Não. Próximo slide Didam. Bora lá. Tá. Vamos lá. A IoT na agricultura. Tem várias vertentes. Eu acredito que as duas principais. São os sensores no solo. E o sensoreamento remoto. Como assim sensores no solo? Você pode identificar a umidade do solo. Você pode identificar a questão elétrica do solo. E com isso. Enviar sinais pro agrônomo. Pro gerente da fazenda. Pra ele tomar uma decisão. E aí. Tem o sensoreamento remoto. Que. Antigamente. Era feito com satélite. Então. Por exemplo. Antigamente não. Até hoje. Ainda é feito com satélite. Só que a diferença é que. O satélite. Ele produz. Na foto lá dele. Cada pixel. São 30 metros quadrados. A área que cada pixel representa. 60. Quando você mapeia com um drone. Isso pode chegar até. 4 centímetros quadrados. Próximo slide. É isso aí. Então. É exatamente uma revolução. Que está acontecendo na agricultura. Com o uso de drones. A gente. A gente está conseguindo. Identificar coisas. Que nunca antes. Foram possíveis. A gente consegue. Com uma câmera termal. Identificar uma lagarta. Uma. Uma doença. De forma precoce. E aí. Antigamente. O que que ia acontecer? Ele ia perder aquela safra inteira. E só no final. Talvez. Com o auxílio do censuramento remoto. Ele iria conseguir. Identificar aquela praga. Mas. E aí. Eu quero explicar para vocês. Tá. E por que isso? Qual é a. A prática disso? Olha. A gente consegue. Fazer um mapa. É. Em que a gente. Vai mostrar. Para o produtor rural. Onde que ele precisa. Ou não. Aplicar. O seu agrotóxico. Um mapa. Geo referenciado. Que a gente. Vai injetar. Trator. Movida GPS. E isso. Além dele. Reduzir. Os custos. E a gente. Já conseguiu. Reduzir. Até 25%. Que uma fazenda grande. Pode representar milhões. Mas. Além de reduzir. Os custos dele. Vai estar. Diminuindo. O impacto ambiental. Aí. Eu vou mostrar. Para vocês. Um videozinho. Legal. Que a gente. Gerou. Para mostrar. Para vocês. O que a gente faz. O que? 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 nada mais é do que um brinquedo. Você precisa de um software para fazer dele útil. Você vai tirar fotos, vai fazer vídeos, vai fazer dele útil, profissional, você vai precisar de um software. E é aí que a gente entra. Não a gente, outras empresas também, outras 10 no Brasil, aliás, eu não tenho mais que 10 concorrentes. E aí, uma das coisas que a gente faz é a contagem de plantas e a detecção de falhas no plantio. E o que isso tem a ver com IoT? Vou explicar isso agora. A gente tem um projeto em desenvolvimento que, no caso, é contagem de animais. O que acontece? A gente controla remotamente o drone, todos os dias tem uma checagem. E caso um gado, uma vaca, venha assumir naquele dia, alguém roubou ou ela morreu, a gente vai avisar automaticamente o gerente da fazenda que está faltando um animal. E a gente faz isso do nosso escritório. Nós já temos mais ou menos 12 fazendas registradas. É um serviço em fase beta ainda, porque até não é muito comum o meio rural ter acesso à internet de qualidade. Então, isso é até um problema para a gente. Mas, é claro, a gente tem que sempre pensar no futuro e a gente já está desenvolvendo isso para quando tiver acesso. E aí, a relação disso com IoT é que a gente consegue fazer tudo isso do nosso escritório aqui de Brasília. Então, tudo isso que a gente está fazendo, todas essas fazendas que a gente faz, é ali na... a gente faz da W3SU, da nossa sede. A gente... é só ter internet, ele vai colocar o drone numa base de lançamento que nem essa, conectar o Wi-Fi da casa dele e a gente vai fazer tudo isso de forma automatizada. A própria contagem de plantas é até inteligente artificial que a gente usa. A gente fez tudo isso em Python, entendeu? Processamento de imagens. Então, isso é o IoT na agricultura de precisão. E vocês podem até ficar pensando, pô, será se isso realmente gera um benefício para ele? Gera todo. Saber o tanto que ele vai produzir naquela safra, para a questão de logística, para a questão do tanto que ele pode melhorar para a próxima safra. E o agronegócio, vocês sabem muito bem, representa 20 e tantos por cento do nosso PIB. Então, qualquer um por cento que você diminui nos gastos dele, representa milhões. Aqui eu vou mostrar para vocês outro mapa, muito interessante. Esse é o mapa de declividade. Ele leva em consideração a altura da planta com relação ao solo. O que acontece? Ali onde está mais verde, claro, é onde a água vai se concentrar. Que é onde a planta está mais baixa e a água vai se concentrar. Como eu disse, tudo isso gerado, a gente consegue gerar todos esses mapas do nosso escritório. Próximo slide. Mapa digital de terreno, muito parecido também. Eu queria mostrar para vocês, mas não deu certo. Ah, sim, está aí. Pensei que tenha acabado. Esse aí é um mapa infravermelho. Esse é o tchan da nossa empresa e também... O que acontece? A gente consegue, pela reflectância da planta, identificar a saúde da planta, identificar uma possível praga, usando o infravermelho, o que o olho do ser humano não consegue enxergar. E aí, olha o IoT de novo aí. Por exemplo, essa área e aquela área, nesse caso aqui a gente usou o contraste que quanto mais vermelho, menos saudável. Aquela área, se você voltar no mapa digital de terreno, você vai identificar que o motivo pelo qual ela está mais danificada é porque teve um acúmulo de água naquela parte. E onde que entra o IoT? A gente vai gerar um mapa georreferenciado que a gente vai injetar no trator movido a GPS, em qualquer maquinário agrícola. E esse maquinário vai aplicar os insumos que precisam, os insumos calcário, qualquer que seja o insumo agrícola, na área que precisa. Só naquela área que precisa. E tudo isso sem nenhum humano envolvido. O trator vai fazer isso sozinho, usando o nosso mapa. E é isso aí, galera. Essa é a minha apresentação de drones. Vim ajudar o Didan aí. Obrigado. Obrigado. Valeu, Gabriel. Então, era isso, pessoal. Prateia linda. Gostaram? Precisando? Podem procurar cada um de nós. Querem iniciar nesse universo da IoT? Podem estar me procurando. Temos uma bancada. Estamos lá com o Bando e alguns projetos para a gente estar mostrando para vocês. É isso. Eu acho que tem tempo para perguntas? Não, né? Mas... Beleza. Gente, obrigado pela presença de todos. Parabéns, pessoal. Valeu.